Música Bom, a primeira coisa que nós vamos dar uma ideia com o ponto que a gente está conversando é a respeito do nosso conselho escolar Quem sabe aquele meu conselho escolar? Então, vou falar, tenho uma curiosidade Então, vou explicar para vocês o que é o conselho escolar O conselho escolar é um grupo de pessoas que se reúnem na escola representantes de dois segmentos para tratar de assuntos referentes à escola visando melhorias da escola, tá? Então, nós tivemos agora, recentemente a composição desse conselho escolar uma nova composição E esse conselho tem pai de aluno tem aluno da igreja de uma deusa, que está com a luz que também está participando tem professora, professora da igreja de estatalúrgica, vice-presidente tem a Silvana, tem a Bozângela, tem a Michelle, tem a Renata tem várias pessoas que são conselheiros e fazem a composição desse conselho Então, o que eu estou falando no nome? A Márcia também, faz parte do conselho Ana Paula também está conosco Ana Paula, eu deixo ela conosco porque ela que vai hoje, é uma palavra em relação até a essa questão da participação dos pais Vem cá, Ana Paula Ana Paula é uma mãe muito assim querida nossa que está participando agora do conselho escolar e representa vocês enquanto pais Então, eu falei assim com Ana Paula Paula, agora os pais que estão em alguma demanda vão te procurar e você vai trazer para a gente Não, fica aqui, não pode não Eu vou deixar a Ana Paula falar um pouco Ana Paula, ela já tem essa participação por hoje mesmo antes que você é conselheira Agora ela é conselheira, mas mesmo sem ser conselheira mês e noite das reuniões Ana Paula sempre tem um cantinho aqui conosco Na última, uma das reuniões que fizemos à noite lembra? Ela trouxe uma palavra aos pais e é muito importante essa participação dos pais e a escola tem que caminhar junto Então, eu estou hoje pedindo a Ana Paula e toda conselheira para trazer também uma palavra na nossa reunião E por incrível que pareça, a Ana Júnior ainda é o melhor colégio que eu encontrei para o Daniel Se o Daniel tem necessidades especiais específicas, é bom você imagina para os filhos de vocês que não tem necessidades especiais mas é uma criança com obra e precisa de atenção Certo, como a Ana Rosana me chamou eu vi dessa forma de uma maneira que se conseguia alguma coisa que vocês estão entendendo Então é isso É uma mãe falando para a mãe e para a pais Entendeu? Que de alguma forma a gente está tentando melhorar alguma coisa Tá ok? Eu agradeço Então, eu quero mais uma vez agradecer a Ana Paula e dizer que a participação dos pais é muito importante E isso a gente tem sempre feito nessa caminhada esse diálogo aberto Estamos aqui às vezes não estamos estamos de tarde hoje na escola grande, né? Pode dar parte mesmo mas nós temos um número grande de alunos é uma demanda grande e com isso é uma demanda grande o problema de também mas a gente tem caminhado e esse diálogo nos faz que se siga assim muito importante muito importante hoje realmente o Mãe Júnior se transformou em diferencial porque hoje a gente pode dirigir uma escola inclusiva com mais de 40 alunos especiais mas realmente ainda temos muito a caminhar muita coisa, né? muita coisa a melhorar não só melhorar no aspecto da inclusão mas no aspecto geral mesmo, né? na escola realmente até em termos estruturais e outras coisas mais venham a ser melhor para o nosso amigo bom, falamos um pouco do meu conselho escolar dessa questão fundamental da escola agora nós vamos falar um pouco também do projeto político que a escola vem trabalhando hoje essa participação de vocês que vocês vão para a sala daqui a pouco está por esse contato com o professor mas vão receber para o questionário curto só tem quatro perguntas ninguém fugindo não para responder e essas perguntas é para a gente pode melhorar a escola para o ano que vem então ali você vai colocar os pontos negativos você vai poder escrever os pontos positivos aquilo que você acha que pode melhorar sugestões tudo isso você e cada um aqui vai ter essa oportunidade de fazer vocês não estão na sala então os professores vão estar junto com vocês tá? ajudando nesse processo uma questão importante falar do nosso projeto político pedagógico o que é o projeto político que pode ter alguém que não saiba o que é o projeto político pode ter você aqui quem quiser pode ter em mãos o nosso projeto político é só solicitar que a gente manda por e-mail tá? o que tem aqui tanto a foda? aqui na verdade vem contando tudo que a gente desempenha na escola tudo tá? todos os setores tudo pode passar tudo como funciona como é que são os projetos como é que a gente funciona tudo está ali tá? e hoje com esse questionário a gente vai poder para o próximo ano mudar porque o projeto político ele está a todo momento modificando tá? eu dei uma coisa fechada ele pode ter essas modificações então a gente precisa contar com o apoio de vocês para fazer as alterações no projeto político da escola e o projeto anual que a gente está desenvolvendo que fala da questão da solidariedade ajudar faz bem é um projeto que nós vamos estar fazendo para ajudar ao assino que a gente redentou e nós vamos fazer uma campanha e a gente quer pedir ajuda a vocês nós vamos estar fazendo uma campanha e depois nós vamos selecionar alguns alunos é porque tem como todo mundo né para estar indo lá e dar os donativos e passar alguns momentos com os idosos e a gente quer fazer essa campanha também buscando essa questão de amor ao próximo né despertar um pouquinho nessa questão e a gente enquanto escola precisa que a família esteja muito junta no caminho juntas para esse caminhar de uma educação de qualidade tá uma educação de qualidade de verdade mas que a criança venha ter essa base mesmo tá e aí eu quero chamar falando de educação de verdade quero chamar os professores aqui na frente aqui para vocês verem que a escola ela vai funcionar bem para realmente ter uma escola de qualidade uma escola que funcione bem hoje nós somos uma escola que não temos carência tá todas as turmas estão com seus professores tudo está funcionando bem então é uma escola que a gente está caminhando bem tudo está funcionando é claro que tem muita coisa a melhorar tem muita mas nós estamos caminhando e esse grupo de professores eu tenho professores temos as tias da cozinha dá um tchau ali que fazem aquela comida maravilhosa mas falam de palmas para a tia da cozinha que capricham demais cadê a Eia Márcia? vem cá Eia vem aqui ai 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 hoje eu que estou mandando em você você manda em todo mundo todo dia agora eu estou mandando em você vem aqui agora vocês gostaram dessa né tá vendo? cadê as palmas para a Eia Márcia? é a nossa dirigente do turno aqui é assim cada turma tem um dirigente tá tem a de manhã no cheque a tarde a Eia Márcia de noite a Érica temos a Denise que está com a minha diretora de junta então gente todos são muito importantes todos são muito especiais porque em cada setor é igual o carro né? você tira uma pecinha o carro não anda e aí? tem que ajudar a ter que ficar com a minha todos são importantes decisão de todos bem grenados para que realmente a escola possa encaminhar outra questão fundamental de explicar é a questão do 1 terço tá? que é o cumprimento da legislação aonde os alunos tem aquela aula diversificada Quantos aqui já chegaram em casa e falam a respeito dessa aula? Já? Isso! Ou seja, eles estão tendo várias aulas. Além da grade comum, eles têm a aula diversificada, tem a aula de leitura, tem a aula de artes com o professor, tem a aula de educação física com o professor. Então há essa diversidade. E dizer pra vocês que o Mãe Júnior está cumprindo nesse momento essa questão da legislação que é tão importante. Então é importante vocês estarem valorizando e entendendo essa dinâmica pra que possa a gente se fortalecer e cada vez mais melhorar a qualidade de ensino. Tá bom? Então vocês vão nesse momento pras salas, pra escrever. E aí conforme o nome do professor, vocês vão acompanhando o professor, tá bom? Glória, Lilian, Edmar, Celina, Tereza, Marilene, Simone, Tchuceno e Marrani. Quais os pontos positivos dessa escola? Nós temos outras aulas que não é só uma professora que são. Aulas de igreja, 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 aulas de igreja. Então isso é legal continuar, né? Continuar com essas aulas. Aulas, né? São diferenciadas. E aí a professora sai e entra a educação física de atalas, entra a leitura de ouvido, entra a religião contra a edivície. Mas quem? Artes. Artes como a tia. A lesãoja. A religião. É? História de você. Enquanto essa história, a leitura, entra comigo, né? Então, isso é Gória? Sim. Tem algum ponto negativo? Não. Oi, meu nome é Rácia, mãe da Maria Caísca. Aluna da professora Gória, do segundo ano. O que eu tenho a dizer da professora? É uma excelente professora. O colégio também. Gosto muito. Recomendo para os outros alunos também, para as outras mães que, sei lá, não conhecia. Eu e minha filha não somos daqui, mas esse colégio foi muito bem falado. Então, eu resolvi matricular minha filha aqui. Graças a Deus, consegui. Minha filha, hoje, com 7 anos, aprendeu a ler aqui. Escrever também aqui. E está bem desenvolvida, graças a Deus. Então, o que eu posso dizer? Colégio ótimo, maravilhoso. Professores ótimos. Léia Massa também, muito atenciosa. Gosto muito dela. Parabéns para todo mundo aqui do colégio. Olá, boa tarde. Meu nome é Karina. Eu sou a Ana Gieli. A Gieli estuda aqui há 4 anos. E depois que ela entrou para o Mana Junior, ela mudou totalmente. Todas as professoras que ela teve aqui, nunca tive satisfação com nenhuma delas. Sempre foi maravilhosa todas elas. A equipe toda da escola é ótima, todas atenciosas. Estão sempre disponíveis a lidar para todo mundo. E a mim, principalmente. Tudo que eu preciso de resolver alguma coisa, eles estão prontos a ajudar. E eu amo isso aqui. Então, se eu pudesse, eu não tiraria o meu filho nunca dessa escola. Porque é ótimo. Tudo de bom. Boa tarde. Eu sou a mãe da Maria Eduarda, do quinto ano. Da tia Marilene. Eu não tenho que falar mal da escola. Gosto muito da escola. Os professores também. Então, para mim, o Mana Junior é um colégio bem referente. Eu indico para várias pessoas. Aqui em tudo. A Leia Marcia também é maravilhosa. A Marilene também é uma professora muito atenciosa. Com minha filha e todos os alunos. Porque eu sempre estou no dia a dia conversando com ela. Perguntando como ela está, o desenvolvimento dela. Então, é só isso que eu tenho que falar. A minha escola está de parabéns. Todo mundo está de parabéns aqui. O Mana Junior é um colégio referente a atenção.